Na Sucesso você compra o ano inteiro prata, folhado e ouro com certificado de garantia, certo Regiane? Exatamente. Agora com o dia dos namorados, chegando muita promoção em ouro com certificado de garantia. Isso, o nosso pagamento, trabalhamos com todos os cartões, cheque até em três vezes, uma mais duas, bem facinho pra você comprar. Vai presentear a namorada, vai presentear o namorado, que tem muito presente pro homem também, certo Eric? Vai pagar facilitado. Isso mesmo, tá? Exemplo, fala. Nós temos uma corrente com pingente de letra, saindo por 49 reais o conjuntinho. A corrente e o pingente de 49 reais, certo? Pode pagar no cartão, certo? Pode pagar no cartão. Pode pagar com chequinho. Pode. Então vem pra cá, pra você comprar no atacado folhado e prata. No atacado, 10 peças e 60 reais. 10 peças e 60 reais. O ouro é igual, o atacado e o varejo no mesmo preço, certo Regiane? Isso mesmo. Agora? Agora nós vamos mostrar anéis em ouro, vários modelos, por 45 reais. Cada um 45 reais, certo? Exatamente. Agora, pra você que quer fazer assim, vamos falar sério, aquela presença com a namorada, a gente tá namorando um tempinho, Aliança de Prata, que todo mundo chama de Aliança de Compromisso, certo? Isso mesmo, tá? Nós temos de ouro, mas nós vamos passar o preço da Aliança de Prata, saindo por 9,50. É, o pare já vai na caixinha. Isso mesmo. Já vai no coração. Vai no coração. Ó que moral que você vai fazer aí. Então vem pra cá, Rua Barão de Paranapiacaba, 69 no centro, telefone 2328182 em Santo Amaro. 55239696. Santo André 44388266 no tatuapé. 2949988. E tem sucesso na Lapa, fala o telefone. 38314155. Sucesso.